Meus amores, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago um vídeo de utilidade pública, né, que é de cuidados diários, sobre desodorante. Muitas de vocês me pediram que eu trouxesse um vídeo especificamente dos desodorantes da Natura e eu venho aqui dar a minha opinião, né, meu feedback, o que eu acho desses perfumes. Bom, se você já gosta desse tipo de vídeo, já deixa aquela chuva de likes. Se você está me vendo pela primeira vez, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos, tá? Então, os que eu tenho aqui são os da linha Todo Dia, tá? Eu tenho uma versão em creme aqui, tá? Eu trouxe alguns aqui pra representar, mas eu já usei todas as fragrâncias, até o sem perfume, tá? Eles também, tanto em creme como o Rolon também é sem perfume, tá? Então, eu trouxe isso aqui na caixinha pra mostrar pra vocês como que é. Ele vem 80 gramas, tá? Esse daqui é o Flor de Lis, bem fresquinho, tá? É, assim, eu já testei todas as fragrâncias. Tem um que são mais adocicadinho, os outros que são mais fresquinhos, que nem o de erva doce, é bem fresco. Mas, assim, qualquer um que você usar, você vai gostar. Eu, por exemplo, amo todos. Porque, assim, são bem suaves, então, assim, não vai ficar aquele cheiro irritante, tá? E ele diz aqui que ele é 48 horas de proteção, tá? E 0% de álcool. Não sei se dá pra vocês verem, ó. Ele é 0% álcool. Tá? Realmente, ele dura bastante. Eu comecei a usar os perfumes... Os desodorantes da Natura há mais de 7 anos, quando eu conheci meu namorado. Ele falou assim, nossa, eu uso um desodorante da Natura em creme que eu amo. Só que ele usa sem perfume, tá? Então, pra você que não gosta de cheiros, também tem a versão, tanto em creme como o Rolon, que eu vou mostrar aqui pra vocês, também tem sem perfume, tá bom? E ele falou assim, olha, eu trabalho o dia inteiro, né? O dia inteiro pra cima e pra baixo e eu não fico fedendo, tá? E aí eu comprei e, desde então, eu não paro mais de usar esses desodorantes da Natura. Pra mim, deram super certo. Realmente, ele segura bem o suor, segura bem o cheiro. Você não fica fedendo, você fica o dia inteiro protegida, tá? Eles não mancham a roupa. Desde que eu comecei a usar esses desodorantes da Natura, nunca mais eu tive uma roupa manchada, tá, gente? Tô falando a minha opinião, tá? No meu, o que aconteceu comigo. Não tive nenhuma roupa que manchou. Nenhuma roupa que ficou aquele pelote, sabe? Aquele pelote duro de desodorante. Desodorante, não aconteceu isso comigo com esses desodorantes da Natura, tá, gente? Então, eu gostei bastante. E a versão, tá? Rolon, ó. Eu tenho esse daqui que é o leite algodão. E ele vem nessa caixinha. Deixa eu mostrar na caixinha, ó. Esse aqui é o de macadamia, ele vem nessa caixinha. Ele tem 70 ml e também zero álcool, tá, gente? Ele não contém álcool. Bom, então ele vem assim nessa bisnaguinha e o Rolonzinho. Amo tanto a versão em creme quanto a versão Rolon, eu também gosto muito. E também eu tenho essa aqui, a Amora Vermelha e Jabuticaba. O que eu falei, eu trouxe alguns pra representar, mas há mais de sete anos eu uso eles, então assim, eu já usei praticamente todos. E aí vai a questão de gosto. Você gosta de uma coisa mais fresca, vai na erva doce, flor de lis, tem um limão e graviola. Se você gosta de uma pegada mais adocicada, vai no Amora, frutas vermelhas. Tem o de tamaré canela também, de cereja e avelã, muito bom. Esse de macadamia também é bem gostoso. E esse leite algodão também, gente, ele é bem suave, tá? Bem refrescantezinho também, pra quem não gosta de mais adocicadinhos. Mas assim, é tão suave a fragrância que qualquer uma que vocês vão comprar, vocês vão gostar. Eu sempre pego os que estão na promoção, então eu já testei todos. Muito cheiroso, então ele vem essa bolinha. E tanto as duas versões, tá, gente? Tanto a em creme, quanto a Rolon, as duas, deixa o dia inteiro protegida. Nenhuma mancha a roupa, nenhuma deixa a pelote na roupa. E eu não fico fedendo, eu posso usar o dia inteiro. Eu tinha até comprado uns desodorantes esses dias, da Avon, aqueles baratinhos. Misericórdia! Gente, lógico, né? Cada um, cada um, o Avon também tem muitos desodorantes bons. Mas eu peguei aqueles baratinhos, aquele ondote, sabe? Aqueles baratinhos, sem o gravado. Olha que eu não sou de suave fedendo tanto. Eu coloquei aquilo lá e meia hora tava fedendo. Já não acontece comigo e com esses daqui, tá? Então eles são, ó, 48 horas. Então, tanto o Rolon quanto o em creme são 48 horas. O creme vem mais produto, vem 80 gramas. E o Rolon vem 70 ml. Ambos 0% álcool, qualquer fragrância, tá, gente? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Lembrando que vai estar aqui abaixo o meu espaço digital da Natura. Com eles vocês conseguem descontos. Eu vou deixar também o meu cupom de desconto. Além dos produtos promocionais, lançamentos e presentes, vocês colocando no meu cupom ganham mais 10% de desconto. Sem contar que vocês compram aí no conforto da casa de vocês, né? E parcela até 6 vezes sem juros no cartão de crédito, tá? E lembrando que também vai estar meu WhatsApp aqui. Se vocês tiverem interesse em receber novidades, lançamentos, promoções, relançamentos da Natura, me adicione no WhatsApp com a palavra Eu Quero que vocês recebem minhas novidades, promoções, tudo da Natura, tá, gente? Então é bem bacana que lá vocês ficam por dentro de tudo. Eu conto cada babado lá pra vocês, vocês não têm noção. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!